Eu não vou causar essa dor no Diego. Ah, então você vai ficar agarrada com ele só pra evitar essa dor, não é? Olha aqui, eu sei que não acredita, mas existem pessoas que não gostam de magoar os outros. E isso que nós estamos fazendo não é justo com ele. Não, também não é justo com ele que você continue ao lado dele sem amá-lo. Não, mas o que você sabe sobre os meus sentimentos pelo Diego? Ah, então me desculpe. Você ama o Diego? Me diz, você ama mesmo? Calma aí, não, 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 não. O que eu sinto ou não sinto pelo Diego não quer dizer que... Peraí, você partiu meu coração, você! Olha, se você agora me afirmar que pode ser completamente feliz ao lado do Diego, eu saio daqui e me convenço a amar você, amar você em silêncio, pro resto da minha vida. Me diz, me diz. Sim, não, não, espera. Espera, espera aí. Ele é a única pessoa que realmente fez alguma coisa por mim. Ele ficou comigo e eu agradeço muito por tudo que ele fez e eu me importo muito com ele, sim. Ana, Ana, eu conheço meu irmão perfeitamente. Ele sempre fugiu dos compromissos. Ele nunca se interessou pela ideia de formar uma família, meu Deus, nunca. Ana, o que aconteceu tantos anos atrás com a Estefânia não foi culpa minha. Escuta aqui. A dona Estefânia, que descansa em paz, naquela época ela era a namorada do Diego. E aí o senhor foi lá e se meteu. Não, não, não me meti, Ana. O amor não acaba assim da noite pro dia. É claro que havia motivos pra que ela parasse de amá-lo. Eles não eram compatíveis. Ela terminou com ele. O quê? E quem é a dona Estefânia? Foi a esposa do meu irmão. Você se meteu. Não, não. Eles estavam namorando e ele, ele a amava. O seu irmão a amava. E mesmo assim o senhor foi lá e correu atrás da namorada do seu irmão. Espera, eu não corri atrás dela. Eu não me intrometi. Ela era livre. Ela primeiro deixou o Diego. E depois... Meu Deus, o amor que existia entre nós não dava pra esconder. Nós ficamos juntos por mais de 20 anos. Tivemos sete filhos desejados e amados. Eu não me arrependo da relação que tive com a Estefânia. Não me arrependo. Isso é verdade? É. E? Ana, a relação foi se deteriorando porque os interesses deles... Não eram os mesmos. O meu irmão é muito instável. Ele era mulherengo. Até quando estava com a Estefânia, ele a traiu. Ele traiu. Ele jurava que estava loucamente apaixonado. Mas foi infiel. E por isso ela deixou ele. Tá bom? Por isso. Por isso ela deixou ele. Eu não fiz nada. Isso também é verdade? É. Deixa eu roubar seu coração.